O Dodeb, tem sete leis básicas do hermetismo, né? Isso. Vamos falar uma a uma? Vamos lá. Você fala, eu falo. Você, porque eu sou o nosso. Vamos lá, eu tenho que lembrar a ordem, porque isso é o Caibalion, século XVII, vamos começar. Você sabe, a sete é de cara, você quer que eu aceitar. Vamos lá, a primeira é o universo mental. Acho que é verdade, sem mentira, não é? Não, não, não. Quer que eu pego aqui? Começa com o universo mental, que é a primeira de todas. Não vai pela ordem, é porque eu... Ah, mas tá falando das leis ou da tábua? Não, 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 só sete leis herméticas. Vamos pegar aqui, ó. É que muita gente confunde e fala assim, o hermetismo é o Caibalion. E não é, né? O hermetismo vem muito. O Caibalion seria uma tentativa... O nosso Caibalion, é sete princípios herméticos. O nosso Caibalion, ele seria aquele que eles viram um vogue um tempos atrás, que era o segredo. Então, o Caibalion, ele era o segredo do século XVII. O cara pegou todo aquele hermetismo e falou, vou sintetizar a tábua esmeraldina nessas sete leis. Então, começa a primeira, né? O universo é mental. A primeira é mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, exatamente. O todo é mente. Então, ele fala assim, qual é a lógica disso? É que, tipo, cara, tudo é mente antes disso virar matéria. Então, antes desse livro ser um livro, ele existia na minha cabeça. Antes dessa lâmpada ser uma lâmpada, ela existia na cabeça de um projetista. Antes desse microfone ser um microfone, alguém projetou essa mola. Então, tudo é um universo. E aí, a gente percebe que, tipo, a parte física do universo é uma parte muito pequena. E todo o resto, a emoção é uma coisa. Se você acorda e dá uma topada com o pé e você fica puto, o seu dia já mudou, cara. Seu dia já tá vermelho. Você já sai gritando com os caras. Já mudou tudo. Se você acorda e tá de bem, seu mundo já tá com a lente cor-de-rosa. Tudo funciona. Então, tudo vai vibrando. E quando ele fala mente, não é só, tipo, aquela razão estática e tal. A mente é um negócio amplo. Filosoficamente. É a emoção, é a filosofia, é o pensar. Então, o universo é filosófico. Então, você pensa e existe. E aí, você tem aquelas paradas. Porra, mas e aí o que que tá lá fora no espaço, né? E se o universo é a mente? A mente é tudo. Então, o universo funcionaria como um todo gigante. E aí, eu vou emprestar coisas de outras filosofias aí. Que fala assim que, ah, por que a gente tá encarnado? Por que a gente existe? E fala, tem, existe um Deus. Prefiro falar, é um cara impessoal. Existe um universo. Ah, porra, mas o universo sabe tudo. Como é que ele se diverte, se ele sabe tudo? Uma das coisas mais legais que a gente tem na vida é aprender alguma coisa. É quando você tá parado, o cara vem e te ensina um negócio. E você fala, caralho, é que legal. A sensação de aprender alguma coisa é a mais legal do mundo. Se você é o universo, se você é o inciente, como é que você se diverte? Então, os hindus, eles chamam de lila. Que é a diversão. Então, como que o universo fez? Ele se dividiu em dois. E aí, ele se procurou. Quando um encontrou outros, eles aprenderam alguma coisa e ele voltou a ser inteiro. Ele falou, porra, então eu vou me dividir em quatro. Ah, agora eu vou me dividir em um milhão. Ah, agora eu vou me dividir em infinitos pedaços. E aí, eu vou me espalhar. E aí, eu vou me reconhecer. E aí, eu vou ter essa sensação de assombro de tudo. Então, somos só pontos de vista diferentes. Imagina que nós somos pontos de vista do universo. Então, quando a gente tá aqui na Terra, não só a gente, mas, sei lá, a mosquinha que tá na parede. É uma outra. Se todos nós somos câmeras, vamos pensar assim, né? A gente tá numa era de filmar coisas, né? É. Então, mas você tem um filme que quando você acordou, seus olhos estão vendo o universo de um jeito. Você acordou, você tem um mapa astral, né? Eu tô falando... Você tem uma... Você tem... Enxerga o universo de um jeito. Um cara que nasceu no mesmo dia, no mesmo horário, mas... Sei lá, numa floresta do Vietnã, ele vai enxergar outro universo. O cara que é o filho do Bill Gates, ele vai enxergar um outro universo. Cara, é muito simples. O cara que nasceu na África, ele enxerga um outro universo. Todos esses caras são câmeras. É um Big Brother... É simples o Morumbi... A gente pode pensar no Morumbi para Paraisópolis, né? Paraisópolis. E a gente tá... Pô, tá um do lado do outro. Cada um enxerga o mundo. E a gente tá conhecendo isso aí. Essa somatória de conhecimentos é o universo. É o universo mental. Mas aí a gente põe nosso cachorrinho. Tipo, tem as coisas que estão acontecendo na minha casa, tem lá meus dois cachorrinhos, e eles enxergam um outro mundo. É. Pra eles, a vida deles é subir e levar a cosquinha na barriga, cara. Comer. Pagar a conta. Comer, brincar e tal, cara. Eu quero... Próxima encarnação, eu quero ser meu cachorro. E aí, essa é a visão. Mas aí, pô, é muito diferente de um cachorro de rua que vai se sofrer, se foder e tal. Como ilícita. Que é diferente de, sei lá, uma cobra que tá no Amazonas. E tudo é belo. E aí a somatória de todas essas infinitas criaturas dá o planeta Terra. E sabe, Deus, quantos universos e quantas terras habitadas por quantas criaturas... E aí um dia você vai se autoconhecer. E aí é impossível se conhecer tudo. Então, no tempo de Deus, é o tempo que a gente vai descobrir pra ele se enxergar inteiro e se redescobrir. Então, a beleza da nossa vida é o quê? Aprender sempre. Então, isso resume esse mentalismo. Tudo é mental. E aí a gente vai pra regra 2. Vamos lá, vamos pra regra 2 aqui. A regra 2 é a correspondência, a correlação entre os planos. Tudo que tá em cima é semelhante a tudo que tá embaixo. Então, se tudo é mental e tudo segue um plano... Ah, desculpa. Então, isso significa que existe uma certa correspondência. Então, entre o que tá acontecendo no sol, o que tá acontecendo na minha vida... O que tá... O Jung chamou isso de sincronicidade. Significa que tudo isso tá acontecendo. Mas não é. Na verdade, como o nosso cérebro... Vamos tentar explicar isso meio cientificamente. Nosso cérebro processa muita coisa ao mesmo tempo. A gente ia ficar louco se a gente tivesse que dar conta de tudo. Então, a gente escolhe aonde vai nossa atenção. Mas a gente acorda e o universo é mental, a gente tá numa vibração. Por isso que vocês têm filho? Um filho. Um filho. Um filho. Quando sua mulher tava grávida, você andava na rua e tinha um monte de grávida. Eu tenho três filhas. Não tinha? Um monte de filho, um monte de moleque, um monte de grávida. Então, você vê a mulher grávida durante muito tempo. Você vê grávida o tempo todo. E aí, o filho nasce, as mulheres grávidas somem. Todo mundo que tá assistindo já passou por isso. E quando aparece, ela é meu. E aí, o que acontece? Do mesmo jeito. Se você começa a fazer ginástica, você começa a ver nego marombado em todo lado e tal. É porque é onde tua cabeça tá ligada. Exatamente. É onde você tá conectado. É o algoritmo da vida. É o algoritmo da vida. Na verdade, não era nem quando eu tava grávida. Eu vou te falar bem a verdade. É quando o seguinte. A minha primeira filha, eu tinha 16 pra 17 anos. Quando eu estava pra ser pai. E tanto que ela tem... Ela veio até aqui no estúdio esses tempos atrás, a minha filha. O Rafael viu, o Michael viu. Ela vai fazer 15 anos do ano que vem já. E, mano, quando a gente tava na dúvida, meu irmão, qualquer lugar que eu passava, era enxoval de bebê, era aquelas mulheres com carrinho de bebê na rua, grávida aparecendo. E, mano, o desespero. A paz que descobri que tava grávida, eu já nem reparava nas outras. Falava, foda-se. Eu que tô fudido. Ele do outro lado lá também. Isso acontece em tudo. Porque o universo é mental e tudo tá conectado. Então, se o universo é mental, tá tudo ligado nesse mesmo fluido mental que conecta todos nós. E aí, tudo que tá em cima é o que tá embaixo. Tudo que tá... É semelhante ao que tá embaixo. Então, por você estar com alguma mente focada em alguma coisa, tudo que tá vibrando... Vou usar esse termo vibração, mas tudo que tá refletindo aquele seu interesse naquele momento, destaca no seu cérebro. Então, você começa a perceber os padrões que eles identificam, como sincronicidades, coincidências, semelhanças do que tá acontecendo. Tipo, você fala, ah, eu tô muito triste e o encanamento do meu banheiro estourou. Ah, aconteceu tal coisa e aconteceu tal coisa. Os sonhos que começam a ter correspondência. Então, esse é a segunda lei. Tá. Vamos pra terceira, que é a vibração. Nada está parado. Aí, a gente vai pra nada está parado, que é uma verdade absoluta. Nada está parado no universo. A gente tá se movendo a não sei quantos mil quilômetros em volta de uma estrela que tá girando a não sei quantos mil quilômetros em volta de uma galáxia que tá se movendo. Tudo tá se movendo. Não tem um ponto do universo que tá parado. Mas aí, se tudo se move, é que nada vai ficar estático. Então, tipo, se a gente chegar e falar assim, apagou a entrevista, vamos começar essa entrevista de novo, ela vai ser completamente diferente. Porque a gente já mudou, a entrevista já mudou, tudo já bateu papo. Então, nada está parado. Até seus átomos estão girando no Paraná. Se você preparar o mesmo prato de comida 50 vezes, são 50 pratos diferentes. Então, você nunca vai conseguir repetir nada. Então, tudo se move. Tudo vibra. Tudo tá funcionando. Tudo está em movimento. Todo o universo é dinâmico. Quarta, então. Quarta? Aí você vai fazendo as interações, né? A polaridade, né? Que é a polaridade. Tudo você vai ter, tudo é dual. Porque se você só sabe que alguma coisa é escura, porque você percebe uma coisa clara. Você percebe que alguma coisa é quente, porque você percebe uma coisa escura. E não existe o lado, existe o outro. Exatamente. Você precisa dessa polaridade, dualidade. Nota que não quer dizer homem e mulher. Em muitos livros, você vê um erro. Falar é masculino e feminino. Não é, cara. Porque você tem mulher que é mais macho que cara, e tem cara que é mais feminino que mulher. E você tem mulher que é homem e homem que é mulher. E você tem trans. E continua sendo dual da mesma maneira. Todo mundo é dual. Todo mundo é homem e é mulher, cara. Eu acho que isso aqui encaixa mais... A gente está uma sociedade desequilibrada pra caramba. Pode ser que isso mude também durante... Pode, porque tudo muda. Você percebe que eles estão tudo ciclados. Aí volta do nada está parado. Hoje eu estou me sentindo baixão. Nada está parado. Cara, amanhã eu vou estar chorando se eu estiver vendo uma foto do bebê. Então você tem que aprender a lidar com todos os seus sentimentos. E a gente está numa sociedade que castra tudo isso. Hoje a gente está vivo. Você chama... Eu recomendo quem está assistindo. Tem uma psicóloga, eu acho que é um psiquiatra, chamada Valesca... Digita Casa dos Homens. Ela tem um teste que é a sociedade é Casa dos Homens e Prateleira das Mulheres. Que ela fala como a sociedade... A sociedade trabalha... A sociedade trabalha esses polos de uma maneira doente. É brasileira? Ela é brasileira, ela é um genial, essa mulher. E ela trabalha assim, tipo... Nós homens somos doutrinados desde criança e nossos pais e nossos avós... Tipo, o homem não pode chorar, ele não pode fazer isso... E aí quem faz é mal visto e tal. E a mulher tem que se calar, ser dócil... E ser submissa. E aí os homens vão escolher em casos complexos. Ela tem uns vídeos maravilhosos disso. Isso reflete muito nessa área de que a gente precisa aprender para evoluir... A entender que nós somos homem e mulher. Nós somos as duas polaridades. A gente é quente e frio. A gente é escuro e claro. A gente é vermelho e azul. Mas essa polaridade, você falou que muita gente acaba definindo pelo lado... Pelo sexo, né? Feminino, masculino. Eu consigo... Quando eu li sobre isso, eu consigo definir mais pelo bem e o mal. Também. Bem e mal, você não pode... Ninguém é bem e mal, cara. Quem é que você conhece que é bem e mal, cara? Em termos junguianos, eu não sei o que é mal. Todo mundo é mistura. Todo mundo é cinza, cara. Eu nunca conheci ninguém que fosse só mal e só bem. Não, 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 não. É a mesma coisa que você fala assim, né? Poxa, eu quero arrumar um emprego. Mas quem disse que não tem ninguém que precisa perder um emprego para você arrumar um emprego? Pode ser bom e... Exatamente. Exato. Tudo está vibrando. Então, ao mesmo tempo, você pode ser super legal para um e aí você fode o outro. E você é super mal para o outro. Vale a pena falar, né? Todo mundo se acha muito maravilhoso. E hoje, fazendo parte da filosofia, de uma filosofia informal, vamos dizer assim, todo mundo é muito paz e amor, principalmente na internet, como você falou, em redes sociais. Vamos colocar o Twitter aí numa forma de se falar disso, que é uma rede bizonha em relação a... O Twitter foi a primeira que eu larguei, que era que eu ia ler o esgoto da internet. Ele é foda mesmo. Mas assim, vamos falar, todo mundo é muito lindo, né, cara, em relação a sua forma de pensar ou muito drástico também na sua forma de pensar lá, né, escrevendo. Na hora que você bate frente a frente, as coisas mudam. Mas assim, aí você fala, pô, cara, você está desempregado? Beleza. O Michael ali vai perder o emprego para você ficar no trampo dele, beleza? Ah, não, não, não. O que é isso? Eu não quero prejudicar ele. Imagina, isso não é do meu feitio e tal. A hora que você vê, vamos suportar, a mãe precisando de um remédio, teu filho precisando de comida, né, você quer ficar no emprego dele? Tchau. Vai ficar, eu quero. Tchau. Tchau. Acabou. Exatamente, não tem nada absoluto. E aí que você vai para outra, tipo, tudo vibra. É aquela história... Não é um negócio de tudo vibra chacoalhando, né? Tudo vibra no sentido que, tipo, tudo está em movimento. Sim. Nada vai ficar parado para frente, tudo é mutável. Por isso que essas leis são legais porque elas vão em cascata. Então cada uma afeta a outra, afeta a outra, afeta a outra. Mas essa história dessa polaridade é aquilo ali, aquele velho ditado que a oportunidade faz o bandido. É, mas esse negócio de bem e mal é isso aí. Mas aí é que tá, por exemplo, se você tá na sua casa e sua filha tá precisando de algo e bate alguém na porta e fala assim, Ô Felipe, dá pra você me arrumar isso aí que tô precisando, senão eu vou morrer aí. Só que sua filha também precisa, e aí? Mano, desculpa, entre a outra pessoa e minha filha vai ficar minha filha, velho. É óbvio que, mano... Você é mau? Não, então, aí que tá. Será que eu sou mau por isso? Não, mas assim, e se eu deixar minha filha pra atender a pessoa alheia? Ou até por você mesmo. Eu vou ser mau também? Eu vou ser mau de qualquer maneira. Vai ser mau de qualquer jeito. Só que assim... De acordo com todas as grandes religiões, a gente vai pro inferno. E aí vai entrar onde? Você não tem como ser de todas. Mas aí vai entrar o quê? Vai entrar a parte do quê? De você pensar em você mesmo. Do seu egoísmo. De pensar o seguinte, como vou me sentir menos culpado? Vou me sentir menos culpado... Durante menos tempo vou me culpar se a outra pessoa morrer do que se eu deixar minha filha morrer. Então, colocando numa balança... Olha lá, dá pra minha filha. Tá ligado? A situação acaba se tornando a balança. Você pode aplicar isso pra qualquer coisa que seja diametralmente. A gente tá num mundo agora que polarizou pro mal. O ideal seria a gente tentar... Mas o ideal é você tá no pêndulo, né? Daí vai ter o que oscila, né? A gente vai ver daqui a pouco. Tem aqui ritmos, tudo é fluxo, ciclos do universo. Que é esse. Então, se você vai pro mal ou pro bem, é o que você acabou de falar. Só que hoje a gente tá num fluxo doente, né? A gente tem até o exemplo do Millie, que foi fazer uma propaganda e se ferrou. Então, às vezes você acha que tá fazendo um negócio e no momento seguinte você já foi jogado por outra polaridade e foi destruído, né? Então, esse ciclo seria o quê? Como tudo vibra e tudo muda, cara, então agora eu posso me sentir, sei lá... Eu tô mais confiante e tal, tal, tal. Mas, sei lá, a hora que eu chegar em casa, sei lá, minha filha tira uma nota ruim na escola e eu preciso ir lá abraçar ela. E ela tá chorando porque brigou com o namoradinho ou sei lá, alguma coisa. Eu vou ter que me tornar um cara super carinhoso e mulherzinha, entre aspas, né? A gente vê que é pejorativo, mas não é, cara. Você vai ter essa emoção e você vai acalentar a pessoa. Então, tudo tem que vibrar, mas é no equilíbrio. E a gente tá fora do Caibara, num universo que é totalmente desequilibrado. Mas, na regra, seria isso. Então, se tudo vibra e tudo tem polaridades, a gente tá nessas polaridades o tempo inteiro. Qual é a lógica? É não ficar nessa polaridade gigante. A gente tem que começar a entender e falar assim, pô, peraí, cara, eu não vou lá aqui nesse nível. Vou um pouquinho mais pra lógica, pro meio, pro equilíbrio. Aí, não, eu vou também pra essa base. Vamos ficar aqui e aí... Quando você começa a chegar e vai pro centro, a hora que você chega no centro, o pêndulo para de oscilar e ele começa a girar e aí ele sobe. É a hora que você atingiu o equilíbrio do que você queria e aí ele começa a subir. Isso aí, na Kabbalah, você vai ter um caminho só pra isso, chama Samek. Que é o que vai conectar a tua lua ali da intuição na verdadeira vontade, a temperança. Temperança é o equilíbrio. A gente tá na quinta. Tem alguma pergunta que você quer fazer sobre a cinco que passou? Ele acabou de falar, tem temperança que eu queria, meu Marcelo, de como você descreveria a noite escura da alma pra gente? Fala um pouco mais perto do microfone. Como você descreveria a noite escura da alma pra gente? Noite escura da alma. Noite escura da alma é um negócio que todo mundo passa, cara. Todo mundo na vida já chegou no... O que que é a noite escura da alma? É o desespero, cara. Você nunca teve um momento da sua vida onde você falou, cara, eu tô desesperado. Sem estrela à vista. Nenhuma. Geralmente... Todo mundo passa numa... Não tem como, né? Sempre, né? Geralmente é sempre. É, geralmente o que você tem aí. Então a galera fica realmente desesperada e fala que é porque você vai ser testado ali, né? Vai nascer em Jukitiba. É, mas é aquele momento onde você tem que ver se você tem aquela fibra moral e você vai ceder ou avançar, né? E isso acontece muito em quem vai pra magia e tal, porque você se propõe e fala, porra, eu tô me propondo a ser uma pessoa melhor. Daí o cara fala, porra, mas você fez isso, 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 isso. Olha a merda que você fera. Você tem que olhar com honestidade, porque você fez e fala assim, caralho, eu era um filho da puta, olha as merda que eu fiz. Mas aí tinha um sábio do Ifá que falava assim, cara, você fez o mal, mas você não é o mal. Sábio do Ifá? Então você vai olhar pra isso, do Ifá é uma religião africana. Não, não, sim, mas tem interligação ali com o pessoal. Isso, ele falou que é assim, você fez o mal e agora você tá querendo corrigir, você não é o mal, você fez o mal. Você olha o que você fez, você aprende com o que você fez e você não repita. E aí tá o seu livre-arbítrio, né? Aí também o cara tem que sair do buraco. Mas geralmente a galera que quer e tal, eu entrevistei outro dia um cara que era ex-presidiário, né? O cara ficava cocaína, não sei o que lá. Depois ele teve uma filha e tal, a filha tirou ele das drogas e tal. Eu falei, cara, você viu tudo que você fez e tal, você iria pras drogas de novo dele e falou, de jeito nenhum. Ele acabou indo pra igreja e tal, mas o cara trabalha honesto, tudo certinho e tal. Mas a hora que você enxerga de verdade a noite escura da alma e você passa por esse processo, você não vai querer repetir o erro. E é aí que você aprende, é onde você cruza mesmo. É, então assim, às vezes... Você vai passar por várias, não é uma só, tudo é um pêndulo. Então você fala, ah, mas você tem várias, cara, porque aí você passou por uma, mas daí depois vai vir outra. E depois vai vir outra, cada andar vai ter uma diferente, não fica fácil. Faz parte das suas ações, né? Mas você acha que falta esse autoconhecimento pras pessoas pra chegar nessa verdadeira vontade? Falta, porque eles não têm escola. É o que a gente tava discutindo lá no comecinho, eles não têm a base de questionamento filosófico pra isso. A gente percebe que tem tanta gente perdida, porque realmente não sabe sua verdadeira vontade. Não tem ideia, porque ele nunca teve chance de desenvolver. O cara tá com uma bússola na mão e tá olhando pro chão lá, às vezes. É o que a gente falou lá, pô, às vezes as pessoas até tem instrução, tem educação, tem tudo, mas não tem a faísca, né? Não tem aquela vontade de pegar e falar, nossa, eu quero pegar e descobrir quem eu sou. Porque dá medo, né, Edu? É, dá medo, cara. É mais fácil obedecer alguém. Dá medo. É muito mais fácil. O Alambur falava assim, a alma é um problema, é caríssimo ter uma alma. Você obedecer alguém, você também acaba... Você transfere a responsabilidade. Você transfere a responsabilidade. Você transfere totalmente a responsabilidade. Tipo, ó, meu, eu fiz, mas eu fiz porque ali falou que tava certo. Eu gosto de citar um exemplo de um cara do TED Talk, que ele entrevistou o cara que fez um experimento de Stanford. Que ele queria descobrir por que as pessoas são más, né? E o que fazia um nazista ir lá e queimar as pessoas e tal. E fazer as torturas, câmara e tal. E aí o cara falou, vamos testar. E aí ele fez um... Chamou uma porrada de estudante e falou, eu vou pagar aí um dinheiro pra você, Rafuco. Você vai apertar, ele vai responder, o Vitor vai responder umas perguntas. Se ele errar, você aperta o botão e dá um choque nele. E aí tinha um botão que ia de 5 até 450. E aí o botão começava, ok, cuidado, perigo, chance de ataque cardíaco, perigo de vida, muito perigoso. Só que você não sabia, o que os estudantes não sabiam é que ele era um ator. Ele não tava levando choque. E aí eu tava aqui fazendo um experimento, você apertava e ele ia tomando choque. Chegava num ponto da parada que o cara começava a sentir o perigo de ataque cardíaco. E eu falava, dá o choque. E ele gritava. E os caras apertavam. E aí muita gente parava e falava, pô, mas o que que tá acontecendo? E o cara fala, não tem problema, você tá fazendo parte do experimento. E ainda tinha vários mais. Até o último era perigo de morte, o cara gritava até fingir que desmaiava. Qual a porcentagem de pessoas que você acha que parou? E que porcentagem de pessoas que você acha que foi até o final que quase matou o cara? Eu acho que a grande maioria foi até o final. 90% de 90 a 95. Só porque tinha alguém mandando com ar de autoridade. E aí o cara provou. Não vai te imputar crime, tá? É, ele falou, pode fazer que eu só estar cumprindo ordens aqui do experimento. E ele tava vendo o maluco sofrer e falar, eu tô morrendo, gritando e tal. Tava nem se importando. E ele falou que eles repetiram esse experimento com o homem, com o mulher, com o adolescente, com o velho. E o resultado era sempre o mesmo, cara. O ser humano, quando ele é submetido a esses aspectos de domínio da vontade, ele vira um monstro. Você acha que o ser humano por si só, então, é cruel? Então, meu... Soma isso que eu falei agora com aquela ideia do clube dos homens e da casa dos homens e da prateleira das mulheres. Você vai ver que a maioria dos seres humanos não tem nem escolha. Cara, você vai ver assim, ah, por que que os homens são escrotos e traem e faz não sei o que lá? Cara, porque ninguém falou pra eles que era errado. Às vezes, tipo, todos os amigos do cara vão falar, porra, você tem que ser escroto, você tem que ser machão, você tem que zoar. E aí, tipo, tá no WhatsApp e ri de quem tá fora. E você tem aquele clube de futebol e de machão e de não sei o que lá. E o cara entra nessa nóia e aí domina. Volta pro anúncio do McDonald's. A cabeça do cara tá desde criança sendo educada pra ser isso. E com as mulheres é pior. Cara, eu converso com a minha esposa, ela vai me contando uns negócios em que eu fico horrorizado. E fala assim que as mulheres, elas são treinadas desde criança. Pela sarem na prateleira dos homens. Então, a mulher quer ser loira, linda, Barbie, não sei o que, não sei o que. Porque aí os homens vão escolher as mulheres. E aí a mulher precisa estar atraente pra chamar um homem. Ao invés de você virar pra criança e falar assim, Porra, menina, como você é inteligente, você vai ver que a maioria das pessoas, quando cumprimenta uma menina, fala assim, poxa, como você é bonita. Não, mas é simples isso. Você lembra que uma coisa... Isso é tão intuitivo, isso tá tão dentro da cabeça das pessoas. Isso você pode ver quando a pessoa fala o seguinte pra uma mulher. Uma mulher vai na casa, uma menina, sei lá, seus 16 anos cozinha alguma coisa, e fala assim, nossa, tá pronta pra casar. Eu só percebi que o negócio é tão absurdo quando eu tive uma filha. Eu fui dar o presente de aniversário dela, quando ela já tava velhinha, assim. E... Você vai na rehab da vida, vai comprar um brinquedo, e você vê que os brinquedos de menino são tudo do caralho, é de iJo. Adoro pra caralho, né? O brinquedo de menino é tudo uma bosta, cara. É só umas bonecas, elas não encaixam uma na outra. Elas... Tem... E aí foi pior ainda, porque aí uma tia da Lilith deu de presente pra ela de aniversário um kit vassoura, que era tipo um kit de limpeza. De casa, com espanador, com rodinho, com não sei o que, cara. Aí a Pri quase mandou ela enfiar no meio do cu o negócio, e estressou. E aí a gente fala assim, pá, e a Pri é hiperfeminista, e ela entra com as pautas muito pesadas, né? Então eu tô sempre ali olhando e você falando assim, cara, o mundo em volta, ele não te dá chance. Cara, porque o cara tá acordado, o cara já não tem instrução. O cara já não tem nada, ele já tá no meio daquela doutrina, o cérebro do cara já tá... Conectado com isso, cara. Pra desconstruir é outra parada. E aí entra a magia no meio, você tem que acordar, olhar a Matrix e falar, porra, peraí, cara, isso não é legal. Isso é abusivo, cara. Isso que você tá falando é tóxico. Isso aí é uma merda. E o difícil... E que cara que vai dar o esporro lá? Porque você tá no meio do grupo. Tá todo mundo falando isso. Aí alguém postou uma foto de uma mulher pelada, e todo mundo tá falando, aí gostosa, aí gostosa. Quem é o cara que vai olhar e falar, porra, mano, para de objetificar essa mina? Nenhum cara vai falar isso. E o legal é que você vê assim, tudo que o Marcelo falou, tipo, das laser médicas até agora... Isso vale pra vida, cara. Não é pra... Laser médicas não é um treco teórico que tem que ficar na prateleira. Realmente é uma coisa que a gente vai... Pô, eu odeio esse negócio também de homem feminista, tá ligado? Mas assim, não querendo dizer homem feminista nessa parada, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo conforme o tempo. Porque a gente, de fato, não tem instrução dentro de casa. A gente não tem isso. Não existe. Não tem instrução, cara. Eu cresci com menino. Eu e dois irmãos. Eu só aprendi a cozinhar, sei lá, 10 anos atrás. Quando eu casei com a Pri. Porque até então, cara, era trabalho de mulher. E aí você fala, porra, e você nunca achou que estava errado? Pô, Marcelo, você para pra pensar assim. E quantos caras eu conheço, os moleques, os demolec que eu pego lá debaixo da minha chibata, cara, eu mando esses filhos da puta e tô aprendendo a cozinhar. Vai aprender a fritar bife, vai aprender a fazer arroz, vai aprender a se virar, seu filho de uma puta. Porque os caras estão tão acostumados o que a mãe faz, o que a mulher faz, o que não sei o que lá. E aí você entra nessa vibe e aí você cristaliza essa porra. E aí a Pri desce a lenha nas meninas. Fala, porra, para de querer puxar homem, cara. Vai estudar, vai viajar, vai crescer sua carreira. E para de correr atrás de homem, cara. Esses caras não servem pra nada, a cura cresce e tal. Então é um trabalho duplo de conscientização que você tem que fazer na molecada. Eu nunca fui assim um cara cuzão nesse nível não. Mas assim, há 10, 15 anos atrás, ver qual que era a normalidade de você estar passando numa rua, numa avenida, você ver uns caras passando e do teu lado falando é gostosa, você ouvir na Suvil. Toda vez que você é na rua você ouvir alguma Suvil pra alguma mina. Toda vez. Era muito mais. Era absurdamente mais. Pouco tempo atrás. Acho que a gente tem 15 anos atrás. Sabe por que eu lembrei disso? Eu lembrei disso ontem. Acho que ele estava na rua e eu ouvi alguém assoviando pra uma mina. E aí eu falei assim, caralho. Isso é tão bizarro, né, cara? Você olha e fala... Não, porque assim, a questão é que assim, eu não sei, eu não sei qual que é a ideia. Aí a Sara perguntou pra mim, né? Ela falou, você já assoviou pra mulher? Ela falou assim, eu parei pra pensar, eu falei, e já? Falei, olha, moleque. Ela devia ter 14 anos, tá ligado? Tipo, sei lá, a sua vida, assovia. Eu falei, por quê? Não sei. Não sei. Porque eu não tinha a menor pretensão que aquela mina falasse, nossa, que assoviu, viada, eu vou ficar... Não, sabe? Tipo, é porque você vê os outros fazerem, acho que aquilo não é certo. Aquela é a ação do homem. Aí, mano, mas era uma coisa que realmente não é, nunca foi o meu feitio mesmo, não querendo pagar de nada. Porque eu já falei altas barbaridades aqui no programa quanto é o que eu penso no mundo. Entendeu? Coisas que a pessoa fala, e eu me cancelo, com certeza. Mas sobre isso aí, não. Mas, meu, eu já vi também cada absurdo na rua. Mano, uma vez eu não lembro onde foi que eu tava, cara, que eu vi uma mina passando e o cara de cá virando pra ela, anda que eu não posso falar, senão vai amarelar o vídeo. Mas você imagina o... órgão genital masculino ou feminino em Portugal, chama-se, tem o nome, só que ele no aumentativo. Deu pra entender o nome? O que eu quero dizer que ele falou? Porque eu não vou falar que vai amarelar. Não tem, né? Esse nome é... Uma das únicas coisas que tá amarelando ultimamente é esse nome, né? É a vagina no aumentativo com o nome mais... Então, assim, Bom, não é esse tema, mas realmente... Mas a ilustração disso é que, tipo, tá tão muito dormente. Os caras tão seguindo num caldo e isso passa pra todos os outros níveis. A gente tá falando aí das leis herméticas, então isso serve. Então, se tudo tá vibrando, tudo é mental, você tá imerso em toda essa coisa, como é que o mago vai sair desse processo? Ele tem que ter consciência, ele tem que olhar e falar, porra, peraí, cara. Tem alguma coisa errada aqui, deixa eu acordar. O filme do Matrix é genial em muitos, muitos, muitos sentidos, porque ele é totalmente gnóstico. Totalmente hermetista. E aí o cara sai. E a hora que você sai, você acorda naquela porra de submarino fedido. E aí você fala assim, Pô, que carinho. Eu quero voltar pra ilusão, cara. Porque na ilusão é gostoso. Eu tô assobiando pras minas, tô bebendo cerveja, vendo futebol. Pago minhas contas aqui e tá tudo bem. É, e aí o cara, autoconhecimento é dureza. Aquela cena do bife é a mais... É maravilhosa, sabe? A maior tentação do diabo ali, é o bife suculento da Matrix. Eu sei que ele não é real, mas... Não, mas a hora que você começa a ser... O trabalho é árduo, cara, de autoconhecimento. A hora que você começa a se desligar dos seus vícios aqui terrenos, vamos supor, você falou, rede social, pornografia, até mesmo o próprio futebol mesmo, cara. Esse negócio de você ser loucão por futebol, por futebol... Pra mim é surreal o futebol, o conceito. E olha que eu tenho um... Tio avô que jogou no Corinthians e depois foi técnico do Palmeiras. Então, a família já abriga, é tudo... E meus parentes são tudo fanáticos, mano. Eu fico vendo eles jogando... Putz, agora que eu tava lembrando eu tenho um amigo que me perguntou, ele é parente do Deldébil que jogou? Todo velho conhece, né? E a galera fica assim, mano, e eu não consigo entender, eu nunca gostei de futebol, eu acho um negócio idiota, uma perda de tempo completa. Ah, normal, tem um monte de gente que não gosta, mas você fala assim, por exemplo, eu fui... Novela. Não é que eu não gosto, eu acho legal... ele não tem nada contra de futebol, eu acho até divertido, mas, cara, o triste é ser a única coisa da sua vida, que você tá focado naquilo 24 horas por dia, e tudo bem. Eu sou repórter, eu sou apaixonado, eu sou repórter de campo e na rua. Aqui, os meninos da via, nós chamamos... O problema não é o futebol, cara, imagina o seguinte, num mundo perfeito, onde você tem um jogo de futebol, Corinthians e Palmeiras, aí você quer levar suas filhas... Já fiz Corinthians e Palmeiras, dentro do campo. Só que tem uma diferença, não tem divisão das torcidas, então todo mundo entraria misturado, a torcida seria toda verde, branca e preta, e você sentaria do lado do Palmeiras, do Corinthians e todo mundo assiste o jogo. Quando o Corinthians faz gol, levanta a metade do estádio, e senta. Quando o Palmeiras faz gol, levanta a metade do estádio, e aí, a hora que termina o jogo, você pega suas filhas e vai embora pra casa, e todo mundo teve uma tarde linda. Quão difícil é isso? Pra caralho! Eu tô brincando, é impossível, cara. É. Por quê? Porque a gente tá num porra, num planetinha de Caliúga. Mas como difícil, e lógico é, sem um negócio divertido assim. Olha só, por quê, né? Por que isso? Então me instar, pra você ver como é que é. Eu tava fazendo... Porque eu falei absurdo, qualquer cara de futebol vai olhar e falar, esse cara é louco de óleo. Mas o que é tão absurdo que eu falei? Não tem nada de absurdo. Não tem nada de absurdo. Uma vez eu tava fazendo Corinthians e Palmeiras no Paquembu. E era só a torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras alugando e xinga, porque, mano, eu já estive no lugar de torcedor. Entrou depois do Mundial. Hã? Entrou depois do Mundial. Não, foi um pouquinho antes da pandemia. E, pô, a torcida do Palmeiras xingando, e xinga tudo que é repórter, o que passa, né? E xingando, xingando demais. Sabe o que acontece? Eu dentro, como eu comecei lá na Portuguesa a fazer isso, e a torcida do Portuguesa é uma das mais chatas que existem, eu acostumei, cara. Total. Tipo, meu, foda-se o que tão falando, sabe? Só que acontece, no final do jogo, o Coen já fez um gol no Palmeiras. E a gente já tava, eu já tava caminhando pro vestiário, pra caminha do vestiário, que é onde eu pego a entrevista de jogador. E aí, eu olhei pra torcida do Palmeiras, e fiz assim, ó. Só isso. Meu irmão, o que você via de verdinho, correndo pra alambrada, e xingar. Maluco, sabe o que eu fiz? Porque eu cheguei no escanteio, o Palmeiras empatou do outro lado. Aí, vinha os caras correndo de lá, pra ele me xingar aqui, ó. E eu falei, cara, que bagulho, maluco. Mano, isso aí tudo bem. Era uma brincadeira. Mas dentro da própria portuguesa, em relação ao futebol, o tanto de ameaça de morte que eu já recebi, mano. Ameaça de morte, por causa dos... Eu tenho que sair por trás do estádio. Até hoje, eu tenho que sair por trás do estádio. Eu não posso sair pela frente. Eu tenho que sair por trás. Porque eu meto o pau na diretoria. Enfim, vamos lá, vai. Continuando aqui, sobre as leis do hermetismo aqui. As leis do hermetismo, as leis da vida. É, caos e efeito. Não existe acaso. Caos e efeito é a soma de tudo isso daí. Então, se tem esse espêndulo, e aquilo que a gente estava falando de karma do começo, tá um negócio. E você está causando, e você tem esse ciclo, e você está girando, tudo aquilo que você vai fazer, você vai colher. Eles costumam fazer assim, tipo, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, se você está fazendo as coisas, elas vão acontecer, elas vão germinar, você vai virar o mundo, e aí o mundo dá a volta, tudo vibra. E aí você vai tomar do lado. Se você não tomar aqui, na próxima vida, você vai acordar, e vai estar do lado de lá, e vai falar, puta, a merda que eu fiz, eu preciso corrigir isso. E aí você se propõe, eu vou descer para corrigir isso desse jeito. E aí você vai... Então não tem nada a ver com caos e castigo, é só você pensar em multiníveis, né? Ao invés de você pensar em uma dimensão só de encarnação, você pensa em vários níveis de encarnação. E aí tudo é caos e efeito. Tem gente que fala que a gente está ferrado hoje porque uma cobra ofereceu uma maçã para uma mulher no jardim há muito tempo atrás, não é? Não, mas é, né? Porque é caos e efeito. Caos e efeito é algo que é... Às vezes coisas simples, né? Porque é assim... E aí? Por exemplo, às vezes... Eu vou responder uma pergunta aí. Às vezes você tropeçou na rua e você deixou de fazer alguma coisa, pode ser que deixou de acontecer alguma coisa no seu dia, ou você fez alguma coisa diferente que mudou completamente o resto da sua vida. Mas isso também... A nossa mente também, às vezes, tentando nos enganar, né? Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava indo... Na época que eu estava fazendo caminhada, na época que... que Deus me deu aí um ano e pouco de determinação na minha vida. E eu estava... Deixei minha filha na casa da mãe dela e estava indo fazer a caminhada na praça que eu fazia todo dia, de madrugada. Era uma meia-noite e pouco. Eu fui virar assim, era uma bifurcação, né? Eu fui entrar na praça, vi que tinha um carro vindo, mas estava vindo longe. Entrei no sentido da praça, só que a porra do carro que estava vindo acelerou mais ainda, bateu atrás de mim, bem na frente da base policial. Meu carro girou, quase dei no poste, parei o carro lá e tal, fiquei até as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã na delegacia. Porque o cara bateu, o cara estava... Era um boliviano, não conseguia sair do carro, era tão bêbado que ele estava. E aí, o que eu fiz? Aí veio a minha cabeça. Porra, o cara bateu no carro, fodeu. E agora, cara? Eu falei, às vezes foi para não acontecer algo pior comigo na hora da caminhada, madrugada e tal. Por isso, né? Foi por isso que, às vezes foi alguma coisa me livrando de outra coisa pior. Porra nenhuma, cara. Ele bateu porque ele estava chapado mesmo e me fodeu e dane-se. Mas a nossa cabeça tenta, às vezes, criar esse negócio de não... Ah, não. Às vezes foi melhor assim, antes um bem material ali ter ferrado e uma dorzinha de cabeça do que você lastrar na praça, alguém querer te roubar e te dar um tiro. Tá ligado? Então, às vezes, a gente anda uma aliviada. Não, mas... Eu não acho que é só isso, mas eu estou falando que mudaria, né? Poderia acontecer diferente se você... Poderia. Saísse 5 minutos, poderia não ter conseguido isso. 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Sim, 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 sim. Também, vamos supor, sei lá, se estivesse vindo um pouquinho mais devagar e pegasse um farol fechado lá em cima. Exatamente. Não que... Sincronicidade, cara. Não que ia cair um meteoro. Mas se aconteceu era porque tinha que acontecer. Tem uma teoria do budismo também que diz que, tipo, existe o tempo inteiro. A gente tem os corpos sutis e um dos corpos mais próximos do Atman, ele verifica tudo isso. Então, você e esse boliviano que estava bêbado e tal, em algum momento, em alguma encarnação, vocês tiveram alguma coisa e esse corpo gigantesco que eu chamei de grande computador celeste para você dentalizar, ele vai calculando o tempo inteiro oportunidades de coisas que você já fez, tipo, 10 encarnações passadas e tal. E as pessoas que você encontra na sua vida, nenhuma é por acaso. É como se fosse uma combinação. É, aí você está andando na rua e de repente vai ter um camarada que está passando. Aí, sei lá, você e esse cara, vocês foram mercadores na Renascença e o cara te roubou 10 real e não sei o que. E aí, nessa vez, o cara vem e vocês se encontram e aí o cara, sei lá, te paga um café, sei lá. Você vai ter uma oportunidade. Não quer dizer que você vai resolver esse karma. Mas diz essa teoria, não sou eu que estou inventando isso, não é meu. Diz essa filosofia que todas as pessoas que você interage na sua vida não é por acaso. E elas têm alguma conexão de alguma outra vida e ele está te dando uma chance de aprender ou corrigir alguma coisa. Sabe quando você entrou numa sala e tem um negro e você olha para o cara e fala, eu não vou com a cara desse sujeito, o cara não fez absolutamente nada para você. Santo não bate. Santo não bate é com certeza absoluta alguma treta de alguma outra... E aí vocês estão ali naquele momento, naquele lugar para aprender um com o outro e para tentar resolver uma rusga. Diz a teoria. Mas eu digo que é o seguinte, se você for gente boa com todo mundo, você está sempre garantido. Que bem, o mal ou tal, você trata todo mundo bem, ajuda todo mundo, você está sempre pagando karma. Então, na pior das hipóteses, você fica no cred karma um pouco mais para frente. Cred karma é foda. Você já pensou se você não batesse o carro lá? Você poderia ter deixado de conhecer alguém que não te trouxe ao momento que você está na sua vida agora? Alguma coisa pode, pode ser uma desgraça, sei lá. Mas nesse ponto aí, infelizmente, a única coisa que aconteceu foi eu ir para fazer o bafômetro meu danzerado e depois eu ir para a delegacia e eu ouvi o boliviano, o pessoal tentando acordar o boliviano, porque ele não acordava então mesmo do que ele estava. Foi o que aconteceu, depois eu vou voltar para casa. Talvez ele bateu no seu carro, porque se ele batesse no outro carro e você impediu ele de atropelar uma família. Eu pensei nisso também, eu pensei nisso. E outra, se ele não tivesse batido no meu carro e vamos supor, fosse mais cedo, é que já estava vazio. Se ele não tivesse batido no seu carro, ele poderia ter atropelado uma criança. Não, ele ia subir a calçada, porque ele estava dormindo. Então, tudo pode ter acontecido e aí esse estado desses espíritos, devas, eles calculariam isso. Mas aí seria, imagina o nível de consciência desses seres, são quase divindades. Eu acho do caralho essa teoria, não sei se é verdade, não sei se é ou não é, mas eu acho do caralho, a história é boa. Então, se não é, eu gosto de acreditar que é. Sim, sim, sim. Então, nada que você está encontrando na vida é por acaso. Nenhuma pessoa que você esbarra... Se fosse colocar nos planos, Marcelo, isso daí seria asilu, assim, tipo... É o kismet que eles chamam. Só puxa pra você o Mickey aqui, Vitor. Eu ia perguntar, tipo, se fosse colocar nos planos cabalísticos, assim, que plano de causalidade está? Ah, é Rockmire lá em cima, é lá pra cima mesmo. Isso é os akássicos, as coisas que a gente não tem, a gente nem entende. Só depois que você vai com o diário mágico, com as coisas que acontecem, com a coincidência, com o que está em cima igual o que está embaixo, aquele trabalho que eu fiz, tal, tal, tal. Só serviu, não serviu pra nada, mas eu só tive que fazer isso pra aprender essa lição que me ajudou dez anos depois. E aí, na hora, você não vai conseguir aprender essa lição, só quando você enxerga o conjunto real das coisas. O Fernando perguntou aqui quem tinha sido o cara mais mala que eu entrevistei, ou mais da hora. Um dia eu respondo aí pra vocês. Não é o tema da live aí, mas teve uns jogadores aí bem caros. Na verdade, os mais mala foram os que eu não entrevistei, né? Que é um cara que não parou. Eu vou dar uma... Um nome, o Gustago, por incrível que pareça, é um cara mala pra caralho. E o pessoal nem gosta, você vê como ele é um lixo. O Corinthians no Fortaleza aí. É. É gênero, feminino e masculino, pra fechar. Aí tem o gênero, que também não existe. O gênero, o pessoal confunde muito com a vibração e as polaridades e o gênero. Não é masculino e feminino de sexo. É que eles simplesmente chamam dessa polaridade em yang, que na época, pelo século XVII, o cara chamava de masculino e feminino. Mas não é. É aquilo que a gente falou antes. Eu considero que ela é muito parecida com a das duas das polaridades. É que você vai ter... Todo mundo tem os dois gêneros e todo mundo tem o bem e o mal dentro de si, todo mundo tem o calor. A gente já meio que discutiu isso aí. Peraí. E aí vai ter a oitava lei hermética, que são oito, não são sete, hein? A oitava não está aqui, não. Tem a oitava. A oitava lei hermética é a seguinte, presta atenção quem está em casa. A oitava lei hermética é se tem quântico no nome, é picareta. Essa é a oitava lei hermética é uma regra imutável do hermetismo. Se tiver quântico no nome, é picareta. Oitava lei hermética. Por quê? Porque está na tábua de Lúcifer, está na tábua esmeraldina. Eles traduziram recentemente ela. Esqueci de trazer o tipo. Ela estava num latim muito estranho e tal. A galera achava que era sete leis herméticas, mas na verdade são oito leis herméticas. É uma forma de explicar o inexplicável. A nona lei hermética é... só fica pior. O quântico foi foda. Então são nove laser médicas aí com a colaboração.